A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apareceram de Elias e Moisés Estavam conversando com Jesus Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus Mestre, é bom ficarmos aqui Vamos fazer três tendas Uma para ti, outra para Moisés E outra para Elias Pedro não sabia o que dizer Pois estavam todos com muito medo Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra E da nuvem saiu uma voz Este é o meu filho amado Escutai o que ele diz E de repente olhando em volta não viram mais ninguém A não ser somente Jesus com eles Ao descerem da montanha Jesus ordenou Que não contassem a ninguém o que tinham visto Até que o filho do homem Tivesse ressuscitado dos mortos Eles observaram esta ordem Mas comentavam entre si O que queria dizer Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nós vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo Irmãos e irmãs Estamos iniciando a segunda semana da quaresma Esse tempo especial da graça de Deus Para que possamos com Jesus Vencer as tentações Com Jesus responder sim A vontade do Pai Hoje a liturgia da palavra nos fala sobre o dom do filho Deus enviou seu filho ao mundo Para libertar o mundo do pecado e da morte Na primeira leitura Abraão nosso pai na fé Depois de ter sido chamado pelo Senhor A deixar sua terra em Ur na Caldeia Aliás é onde o Papa visita nesses dias O Iraque é a terra de Abraão Abraão foi chamado pelo Senhor A sair da sua terra E ir para onde o Senhor indicasse Receberia pois a bênção o filho e a terra Abraão acreditou contra toda a humana esperança E quando o seu filho único Isaac tinha 12 anos Abraão entendeu que o Senhor Queria a vida do menino Abraão Contra a esperança humana Pensou Como o Senhor quer a vida do menino Se ele prometeu que de minha descendência Todos os povos da terra seriam abençoados Abraão não entendeu Mas fez a vontade do Senhor E levou então Isaac para o sacrifício O filho único O filho bem amado Aconteceu que ao pé da montanha Do monte Moriá Enquanto Abraão Se despedia dos servos Ele disse Ficai aqui embaixo Eu e o menino Subiremos a montanha Ofereceremos o sacrifício do Senhor E voltaremos Ele não sabia como acontecer isso Mas ele disse Voltaremos Não disse voltarei Voltaremos Enquanto subiam a montanha Isaac perguntou Pai Abraão Eis que estamos levando as coisas para o sacrifício A lenha, o fogo, a corda, a faca Mas onde está a vítima? E Abraão respondeu Deus providenciará meu filho Isaac obedeceu Entregou-se nas mãos do seu pai Abraão Confiantemente Deixou-se amarrar sobre o altar E quando Abraão Pensando que a vontade de Deus era essa Ia tirar a vida do menino O anjo de Deus segurou A mão de Abraão E no lugar do menino Ele ofereceu um cordeiro Aquele cordeiro que estava ali Era símbolo de Cristo Ele seria oferecido Futuramente Pela nossa salvação Como cordeiro Que tira o pecado E a morte do mundo A obediência de Abraão E de Isaac Antecipa a obediência Do próprio Jesus Que no entanto Não será poupado Como diz hoje São Paulo Na carta aos humanos Segunda leitura Deus não poupou O seu próprio filho Mas o entregou Por todos nós Portanto Em Cristo Somos mais que vencedores Ninguém poderá Nos condenar Somente Deus Poderia nos condenar Somente Cristo Poderia nos condenar Mas Deus amou Tanto o mundo Que nos enviou Seu filho Para nos salvar Do pecado E da morte Por isso Cristo Morreu na cruz E ressuscitou Dos mortos Para nossa salvação Hoje no Santo Evangelho Se revela Quem é Jesus A cena Lembra um pouco O dia do batismo De Cristo Em que a voz do Pai Veio do céu Rasgando os céus Dizendo sobre Jesus Recém batizado Tu és o meu filho amado Em ti coloco Todo o meu amor Quando Jesus Anunciou aos discípulos Que iria a Jerusalém Que haveria de sofrer Muito na mão Dos poderosos Que seria Crucificado Morreria na cruz E ao terceiro dia Haveria de ressuscitar Os discípulos Ficaram apavorados Não esperavam Uma coisa dessa Nem conseguiam compreender E sempre eles conversavam Quando Jesus Anunciava a sua paixão E a sua morte Eles esperavam Messias Que fosse Um glorioso guerreiro Como Davi Ou Salomão Aconteceu então Que Pedro Tiago e João Foram levados Por Jesus Após Os anúncios Da paixão A uma montanha alta A montanha Na bíblia Simboliza o lugar Do encontro com Deus Como vimos Na primeira leitura Deus se revela A Abraão Sobre a montanha Para que salvasse A vida do menino E oferecesse O cordeiro Jesus muitas vezes Se recolhe A montanha Como é o caso Do texto de hoje Ali sobre a montanha Jesus Transfigurou-se Diante deles Na antiga aliança O servo de Deus Moisés Também havia subido A montanha Numa certa ocasião Para retirar Ou receber do Senhor As tábuas Da lei Quando Moisés Desceu A sua O seu rosto Estava iluminado Moisés Colocou um véu Para que os israelitas Não ficassem cegos Ao contemplá-lo Mas a glória De Moisés Ia desaparecendo São Paulo Nos ensina Que em Jesus Esse véu É tirado E assim Nós compreendemos A escritura Toda a escritura Aponta para Jesus No antigo testamento Já se anuncia Jesus Por meio de profecias E símbolos Como é o caso Hoje Da obediência De Isaac De Abraão E também Do cordeiro Sacrificado No lugar De Isaac Jesus Transfigurou-se Diante deles Quer dizer Revelou O seu ser divino Suas roupas Ficaram brilhantes E tão brancas Como nenhuma Lavadeira Sobre a terra Poderia alvejar Que significa isso? Que a origem De Jesus Não é humana Ele é humano Mas sua origem É divina Ele é Deus Que se fez homem Ninguém sobre a terra Poderia alvejar Roupas tão brancas Ou seja A iniciativa É de Deus No dia do nosso batismo Nós também recebemos Uma roupa branca Ou seja A nossa configuração A Jesus Jesus Transfigurado De certa maneira Anuncia também A sua ressurreição Mas antes Ele será Desfigurado Por causa Do nosso pecado Ele vai assumir A nossa condição De pecadores Vai receber A punição Sendo inocente No entanto Ele o faz Para a nossa salvação Ao lado de Jesus Aparecem Moisés e Elias Que estão conversando Com Jesus Um ensinamento Moisés Representa a lei Elias Representa os profetas E estão conversando Com Jesus Ou seja Elias e Moisés São o Antigo Testamento Conversam com Jesus Como dissemos O Antigo Testamento Prepara a vinda De Jesus Anuncia a sua vinda Através de sinais Símbolos E profecias Então Pedro toma a palavra E diz Mestre Como é bom Estarmos aqui Vamos fazer Três tendas Uma para ti Uma para Moisés Uma para Elias Pedro não sabia O que estava dizendo O evangelista Diz isto Porque Pedro Pensa que Jesus É igual Um continuador De Elias e Moisés Não entende ainda E nem poderia Que Jesus está iniciando A nova e eterna Aliança O que veio antes Era apenas símbolo Preparação Mas em Jesus Se cumpre A promessa Da salvação A todos os povos Da terra Neste momento Desce uma nuvem Do céu De modo semelhante A manifestação Da voz de Deus No dia do batismo De Cristo A nuvem Representa A presença De Deus No meio do povo Na antiga aliança Quando o povo De Deus Atravessava o deserto Uma nuvem O guiava Durante o dia E a noite Essa nuvem Tornava-se Luminosa Guiando o povo Para que o povo Não se perdesse Era o sinal Do Senhor A nuvem agora Envolve Jesus E os discípulos E revela Este é o meu Filho amado Escutai-o Todos vós Jesus É a palavra Do Pai Nós Cristãos Não somos O povo Do livro Nós temos O livro Da palavra De Deus É claro Com todo respeito Veneração Porque nos traz A palavra De Deus Mas a palavra De Deus É a pessoa De Jesus Daqui a pouco No momento Da comunhão Nós vamos cantar Que Jesus É O clarão Da glória Do Pai É a palavra Viva do Pai Ele é a palavra Do Pai Por ele O Pai Fala conosco Este é o meu Filho amado Diz a voz De Deus Escutai o que Ele diz Que nesse tempo Da quaresma Irmãos e irmãs Nós nos disponhamos Ainda mais A ouvir a voz De Jesus A ter todos os dias Contato com a Sagrada Escritura Porque é a partir Da Escritura Que Jesus Também se revela A nós Quando Desciam da montanha Jesus proibiu Que contassem O que havia Acontecido Somente após Sua morte E ressurreição É que eles Poderiam Testemunhar Do que aconteceu Sobre a montanha Porém Os discípulos Não entenderam O que ele Queria dizer Com ressuscitar Dos mortos Porque não Compreendiam Que Jesus Filho do homem Daria sua vida Por amor Irmãos e irmãs Jesus Transfigurado Será depois Desfigurado Na paixão E o que é que Desfigura Jesus O nosso pecado Nós também Estamos Desfigurados Por nosso pecado Revestidos Pois Da luz Batismal Que nós Nos exponhamos Novamente A seguir O caminho De Jesus E nos deixar Transfigurar Por ele Louvado Seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Seja louvado